Irmãos, muito boa tarde, muito boa tarde mesmo, eu venho cá fazer uma live, uma live ou um direito, assim, muito breve, para fazer uma denúncia. Estou aqui para fazer uma denúncia. Pela manhã, ali na sede nacional da Igreja Universal do Reino de Deus, no Templo do Maclusso, depois, apareceu alguns polícias, ou apareceram alguns polícias, houve um aparato policial que tinham como objetivo reencerrar o Templo do Maclusso. Repito, pela manhã de hoje, antes de começar o culto, o culto da Sexta-feira, no caso, o culto da Sexta-feira Santa, apareceram alguns polícias que tinham como intenção, ou como objetivo, reencerrar o Templo do Maclusso. Eles tinham esta pretensão. A denúncia que faço, a denúncia que faço, é que entre esses polícias e agentes do SIC, agentes dos serviços de investigação criminal, dentre eles, estava presente um dos irmãos, um dos irmãos, do líder deste grupo de pastores dissidentes e ex-pastores que querem a todo custo, ou que queriam a todo custo, dar um golpe à Igreja Universal do Reino de Deus. Estava presente entre esses polícias um dos irmãos do Sr. Valente Luís, que é o líder desta rebelião, que o Sr. estava presente para, então, reencerrar o Templo do Maclusso. A pergunta que eu faço é a seguinte, será coincidência o irmão do Sr. Valente Luís estar presente como agente do SIC para tentar reencerrar ou para tentar encerrar novamente o Templo do Maclusso? Será uma mera coincidência? Então isso explica porque que, infelizmente, alguns agentes da polícia, durante esses quase dois anos de tentativa de rebelião, agiam com brutalidade contra os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a narrativa de que tem que acabar com o amiguismo, tem que acabar com a mercantilização dos serviços públicos, infelizmente, no caso, Yurde, e nesta situação pontual que aconteceu nesta manhã, ainda impera. Ainda existem pessoas ligadas aos rebeldes que estão a tentar passar por cima daquilo que foi o acórdão do tribunal. Portanto, eu faço esta denúncia no sentido de averiguar-se, a quem de direito, averiguar porquê que o Sr. Irmão do Sr. Valente Luís esteve presente como agente do SIC, sei que ele é agente do SIC, mas porquê que esteve presente lá no Maclusso com uma equipa para tentar encerrar novamente o Templo do Universal? Será que é mera coincidência? Com toda certeza que não é coincidência, com toda certeza que não é coincidência. Claro que, até o momento em que vos falo, esta tentativa foi frustrada. Mas, devemos ficar atentos, todos nós devemos ficar atentos e as entidades competentes, no caso, o SIC, a Polícia Nacional, tem que saber porquê que este senhor esteve naquele momento e porquê que este grupo de polícias esteve lá no Maclusso a tentar encerrar o nosso Templo. Portanto, também aqui aproveito a oportunidade, para além desta denúncia, que o fato de um dos irmãos do líder da rebelião estar presente no local para encerrar o Templo do Maclusso, claro, vestido como agente do SIC, porque ele é funcionário do SIC, não é? O que mostra que, na verdade, ainda há alguma negociata, mostra que, na verdade, ainda existem pessoas que querem passar por cima daquilo que eu acordo do tribunal, por causa das alianças, por causa da amizade, por causa do nepotismo, por causa de alguma negociata que, eventualmente, aconteceu. Agora, também é importante aqui, para além desta, como dizia, para além desta denúncia, é importante aqui fazer uma crítica às instituições da República de Angola. Agora, infelizmente, infelizmente, em pleno século XXI, as nossas instituições em Angola ainda têm problemas de comunicação, ainda têm problemas de comunicação, ainda falham, e falham gravemente em comunicar, comunicar aos cidadãos e também aquela comunicação necessária entre as instituições. porque o que tem estado a acontecer, para além da questão do nepotismo, o que tem estado a acontecer desde o dia de ontem, ou desde anteontem, no caso, o que tem estado a acontecer é que há uma falha na comunicação entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Interior. Porque se houvesse esta comunicação, se houvesse esta comunicação oficial, e, se calhar, por algum motivo, podia não ser ainda oficial, mas talvez oficiosa, entre essas instituições, no sentido de, o Ministério da Justiça, em carta, ou através de um telefonema, por que não, não é? informar o Ministério do Interior que, para o caso Iurde, a situação está resolvida e que já não há nenhum impedimento que faça com que os templos mantivessem encerrados, com certeza que não haveria este aproveitamento por parte dos rebeldes. porque o Ministério do Interior, a partir do momento em que dominasse esta informação, podia passá-la para os seus efetivos, no sentido de que nenhum efetivo seria chamado para encerrar algum templo da Universal, ou para impedir com que algum templo da Universal fosse reaberto. Mas a questão é que está a falhar esta comunicação e daí o aproveitamento por parte de alguns rebeldes. Ou seja, a Igreja, hoje por hoje, durante essas 24, 48 horas, o que a Igreja tem estado a fazer é um exercício pedagógico. Ou seja, é a Igreja que tem que estar a explicar aos senhores da Polícia Nacional que a situação já foi resolvida, tem que estar a mostrar papéis que o próprio Ministério da Justiça podia fazer questão, ou o Tribunal, claro, não é? Por via do... ou o Ministério da Justiça, por via do Tribunal, devia fazer com que esse acórdão fosse as instituições que tenham alguma relação com o caso Iurde. Estou a falar da PGR, do INAR, do Ministério da Cultura e até, claro, não é? Em última instância, a Polícia Nacional. E até a Polícia Nacional. Isto para evitar essas situações, porque quem fica mal na fotografia, infelizmente, são as instituições do Estado. São as instituições do Estado, porque houve um acórdão, houve uma decisão judicial e nenhuma outra instituição pode anular, nenhuma outra instituição pode anular ou pode agir em desconformidade deste acórdão do Tribunal Supremo. Portanto, está a faltar aqui, está a faltar aqui uma comunicação que flui e que flui em tempo oportuno e de forma clara. Repito, está a faltar aqui comunicação por causa da reabertura dos templos. O Ministério da Justiça, por via do Tribunal, devia fazer uma comunicação ao Ministério do Interior, no caso, ao comandante da Polícia Nacional. E se esta comunicação foi feita, se esta comunicação fluiu, portanto, internamente a Polícia Nacional deve acautelar para que situações do gênero não continuem a acontecer. E se voltar a acontecer, então, que esses agentes desinformados ou até mal intencionados, que têm estado aí por alguns templos a tentar fazer com que os templos não reabram ou até a tentar reencerrar os templos, então que sejam, naquilo que é a deontologia, aquilo que é a organização interna da polícia, que esses senhores sejam penalizados ou sejam punidos. Que esses senhores sejam punidos. Mas, repito, ou volto à questão inicial, há uma denúncia, e eu recebi essa informação de fonte segura, a partir de pessoas que, no momento, estavam presentes e que conhecem este irmão do Sr. Valente, que é agente do SIC, que esteve presente no Maculuso, coincidentemente esteve presente no Maculuso, para tentar encerrar e sem apresentar nenhum documento, porque nós estamos a apresentar um documento do tribunal. A polícia, se for para algum tempo com esta pretensão, com este objetivo, também deve apresentar algum documento. Tanto é que não têm nenhum documento, aliás, não têm nenhum documento, não têm nenhum documento, tanto é que sempre que tentam impedir com que algum templo reabra, ou sempre que tentam encerrar ou reencerrar algum templo, eles acabam por não fazê-lo, porque não têm argumentos, ou seja, podem até ter argumentos, mas, no entanto, não têm provas, não têm nenhum mandato, não têm nenhum documento que lhes dá essa legitimidade, que lhes desse poder de voltar a encerrar os templos da Universal. Então, irmãos, esta era a denúncia que eu queria fazer. Irmão do Sr. Valente Luiz, líder desta rebelião, o líder deste grupinho aí de pastores e pastores dissidentes, esteve presente no templo do Maculuso, com alguns polícias e agentes do SIC, para tentar forçar o reencerramento do nosso templo lá, claro, do nosso templo do Maculuso. E, portanto, é sim uma situação que tem a ver com o nepotismo, é sim uma violação daquilo que foi o pronunciamento do chefe do Estado, no sentido de que estamos numa era em que o nepotismo já não pode mais prevalecer, e é sim também uma tentativa de, não diria subversão, mas uma tentativa de desrespeito àquilo que foi o pronunciamento ou o acordo, uma decisão de uma instituição muito séria, que é o tribunal, no caso, que é o tribunal constitucional. Ninguém pode, ninguém pode passar, nem o executivo tem poder para passar por cima de uma decisão tomada por um tribunal, sobretudo por um tribunal como o Tribunal Supremo. A não ser que alguém faça um recurso, aí sim, mas tudo tem que se tratar em sede do tribunal. E, portanto, o caso de Iordo foi tratado em sede do tribunal, e temos um acordo que nos deu este direito a voltarmos ao normal. Então, irmãos, esta era a denúncia e a minha contribuição com relação à necessidade de informação fluir. Deve haver um canal, um canal rápido de comunicação entre o Ministério da Justiça e a Polícia Nacional para evitar com que hajam, então, esses aproveitadores, esses polícias, que, infelizmente, estão a serviço, eu não sei em troca de quem, mas estão a serviço desses rebeldes que, com toda certeza, não vão conseguir, não vão conseguir nos impedir de usarmos os nossos templos. Irmãos, um abraço, um abraço. Eu estarei sempre, que for necessário, aqui do outro lado, para denunciar, para criticar, para elogiar, para dar o meu contributo em relação a essa questão da Igreja Universal do Reino de Deus. Com certeza que nada que a gente tem estado a fazer em vão, nada que o povo da Universal em Angola tem estado a fazer em vão, Deus está conosco, isso é uma certeza. E as autoridades da República de Angola chegaram à conclusão, no caso, o Poder Judicial chegou à conclusão de que não há crimes nenhum e que a Igreja Universal do Reino de Deus deve voltar às suas atividades, deve voltar àquilo que é a normalidade. Então, mais uma vez, um abraço. Estamos juntos. Deus abençoe a todos os irmãos. Boa Sexta-feira Santa para os senhores. Boa Sexta-feira ou bom culto para quem daqui a pouco vai visitar.